Fala pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing junto com vocês de um álbum do Kiss, um álbum de 1976, olha só galera, o Rock'n'Roll Over lacradinho e também vou mostrar pra vocês essa versão que pouca gente conhece, que é a versão em SHMCD também do mesmo álbum. Eu sou o Fábio e esse é o Rockzaço. Antes que vocês me perguntem, né, onde que eu comprei esse material em SHMCD, ele é um pouquinho mais difícil de você achar, então eu acabei comprando lá no Mercado Livre, já esse álbum aqui do Kiss Lacrado, muita gente pergunta, pô, eu só compro o vinil usado, vem um estado meio ruim, onde que eu consigo comprar lacradinho? Comprei na Amazon, galera, se vocês quiserem, eu vou deixar o link direto pra esse produto aqui embaixo, na descrição do vídeo, você comprando por esse link, você ajuda aqui o canal do Rockzaço. Então, bora conferir um unboxing desse álbum de 1976. Bom, em primeiro lugar eu vou abrir esse CDzão do Rock'n'Roll Over, a mesma capa, né? Essa aqui é uma versão japonesa em SHMCD, então é melhor que o remasterizado. Aliás, se vocês não conhecem o que é SHMCD, eu pretendo fazer um vídeo explicando, abordando esse tema, então fiquem de olho nos próximos vídeos aqui do Rockzaço. É uma versão japonês, ó, deixa eu tirar ele, ele é bem simples. Vem apenas uma capinha aqui, com adesivo. Vem esse lance do SHMCD, vou deixar ele de lado aqui, pra ver o álbum em si. Olha aqui que bonitão, Rock'n'Roll Over, vamos tirar tudo do encartezinho, será? Temos aqui, ó, um encarte em japonês, ó. As letras tudo em japonês e em inglês também, né? Temos em inglês e em japonês. Os álbuns que já saíram do Kiss também, aqui mostrados, ó, nesse encarte. Interessante, interessante, né? Temos aqui, ó, casa branca, como se fosse o vinil, né? Papelzinho aqui, ó, um encarte. O que que é isso? Vamos abrir. É, um papelzinho mesmo. O símbolo do Kiss. Eu acho que aqui você guarda, é isso mesmo, você guarda aqui o vinilzão dentro, ó. Vinilzão, entre aspas, que é o CDzão simples, né, ó. Bem simples, deixa eu até tirar pra vocês verem, ó. Rock'n'Roll Over Kiss. Então, fiquem atentos aí aos próximos vídeos que eu vou explicar pra vocês o que que é o SHM-CD e por que ele é a melhor opção na hora de você comprar um CD. Então, vamos pro vinil agora? Olha só, não tinha visto, tava lá no fundo. Isso aqui, creio eu, que seja um adesivo. Tá vendo, ó? Tem aqui os recortes e tudo do Rock'n'Roll Over. Creio eu que seja um adesivão mesmo. Não tinha visto, legal, né? Olha a lateral também, é bem fininha, mas tem aqui, ó, Rock'n'Roll Over em vermelho. Interessante, né? Made in Japan. Bom, então tá aqui o álbum Rock'n'Roll Over, né? Essa capa clássica do rock, com os quatro integrantes originais do Kiss. Peter, Ace, Gene e Paul Stulley. Tem aqui o selinho, ó, só pra vocês dar o foco. Tá aí, ó, 180 gramas. Vamos deslacrar isso, deixa eu abrir pra facilitar a visualização nossa. Pronto, deslacrado. Agora dá pra gente visualizar melhor essa bela imagem, né? Show demais. Vamos abrir aqui, vamos tirar, vamos ver o que veio. Olha só. Mesmo lance do CDzinho, que é uma cópia do vinilzão. É adesivo isso? Você sabe? Eu acho que é um adesivo, meu. Só pode ser. Que legal, hein? Com a capa, né? O mesmo esquema do SHMCD, que veio esse adesivão. É pra colar? Vocês sabem? Comenta aí abaixo. Vou tirar aqui. Acho que não veio mais nada, deixa eu ver aqui. Se sai... não. Não veio mais nada. Vamos dar aqui, temos a lateral, né? Com Rock and Roll Over também, em vermelhão. E temos aqui, ó, essa bela imagem, 1976. Vamos ver. Tirar aqui o discão pra vocês verem. Eita! Tá aí, galera. Casa Blanca. Vinhilzão do Kiss. Rock and Roll Over. Com as faixas, né? Lado B, lado A. Aliás, vamos ver as faixas aqui, ó. Só os clássicos do Kiss. Dá pra vocês visualizarem, dê o foco, ó. Começa com I Want You. Take Me. Calling Dr. Love. Clássico, né? Ladies Room. Gosto demais de Ladies Room. Baby Driver, com Peter Quiz no vocal. Esse é o lado A. Agora vamos ver o lado B aqui, qual que é. As faixas. Comenta aí abaixo qual que é a sua música favorita desse álbum. Nós temos o Love and Living, número 1. Mr. Speed. See You in Your Dreams. Hard Look Woman. E a fantástica Make Love, que é a minha favorita desse álbum. Então tá aí, galera. Vinilzão do Rock'n'Roll Over, aqui aberto pra vocês. Estavam meio na dúvida de como que é, que não conhece muito bem vinil. E também o SHM, que eu vou falar mais a fundo nos próximos vídeos. É um álbum fantástico do Kiss. Um dos melhores, na minha opinião. Tá nos meus tops da banda. Recomendo a todos ouvirem. E é o que eu vou fazer agora. Vou acabar esse vídeo, vou ouvir esse álbum. Valeu? Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você curte o álbum Rock'n'Roll Over do Kiss. Eu pretendo fazer um quadro falando mais a fundo sobre cada álbum de certas bandas. E provavelmente o Rock'n'Roll Over vai entrar nesse quadro. Então deixe sugestões aqui embaixo também. Qual banda você quer ver aqui no Rockzaço? Qual álbum você quer que eu comente? Não esqueça também de seguir lá o Instagram, arroba Rockzaço, pra dar uma força. O canal Instagram é novo, então eu preciso da ajuda de todos pra compartilhar com a galera que curte Rock. Afinal, não vamos deixar o Rock morrer. Valeu?